Estamos no Rio de Janeiro, no Estádio Olímpico Nilton Santos. O Engenhão vai receber o segundo desafio do Brasil, que coincide com a estreia do Peru na competição continental da América do Sul. Estamos no Engenhão, já choveu ao início da noite. Estamos a aproximar-nos das 21 horas, hora local, no Rio de Janeiro. Jogo número 2 para a seleção do Brasil, que entrou com o pé direito ao derrotar a fragilizada Venezuela de José Peseiro em Brasília por 3-0, com gols marquinhos Neymar e Gabriel Barbosa. Faz várias alterações para este desafio contra o Peru, que faz a sua estreia. O avançado, aqui vem ele buscar a bola, ser pressionado pelo adversário que penso que era o Cueva, que tocou em Neymar, livre a favor deste corredor, com o Peru a trabalhar outra vez na zona central, blocada de Iotun, desmarcação de dois companheiros, vão lá para a Dula a pedir a bola ao centro, e falta do jogador peruano. Excelente a receber a devolução, bem combinado pela equipa brasileira, Everton a ser desabitada, atira a cruzamento, Neymar estava à espreita, ainda vai para o segundo posto, Gabriel Azul está o primeiro, e é para o Brasil, Alexandro a aparecer na grande área, e a encostar para a baliza, havia uma série de jogadores, uma mão cheia de jogadores brasileiros para finalizar na grande área, Alexandro estava no... Não foi Everton, faz um torno ao adversário, deixa para Fred, vai arriscar uma distância de Fred, não passa longe da baliza de Galeza, primeira ocasião para o Brasil, um remato de meios rapidamente a desobrar-se para diante, Gabriel Barbosa a conduzir a bola de pé esquerdo, desse cargo da direção, e podia representar algum problema, porque era o Sr. Caboclo que estava encarregue, aparentemente, das negociações, com o Neymar, a pedalar por cima da bola de desmarcação de Gabriel, o passo é feito, e a esquerda, a combinação funciona, a bola vai chegar lá para a dula, não vai porque é quase um... Falta de Neymar sobre o jogador peruano, assinalada pelo árbitro argentino, para Neymar, o astro da camisola 10, primeira pinta, vai ao chão, falta competida pelo jogador peruano, a dizer que Neymar caiu por causa do relevado, acesso ao campeonato do mundo, seis jogos, seis vitórias, aproximação à grande área, cruzamento em Lima, esteve a ganhar o canto batido para a entrada do canário, exclusivo pelas 10 seleções da Conex, como este ano, cruzamento, saiu o edro, Brasil é... e penso que isto não será alvo de grande debate por esta altura, quando vemos mais uma falta, cometida sobre Neymar, a primeira vez fica queim cortada pela equipa peruana, protesta aos jogadores peruanos, mas ainda há um remate, que passa muito perto, é Fabinho, a tentar a sua sorte na meia distância, e já sabe que ele tem uma bela... E do bem fica, André Carrilho, tentativa de meia distância, a bola bata à frente de Anders, Carrilho a levar a bola até perto da madrana do canto, e por Everton, a bola ainda chega à direita, pede-se o cruzamento com qualidade, lá para dentro da grande área, corta as paradas defensivas, bola levantada para a grande área, e o capseamento para Sandro, pica para dentro da grande área, Gabriel tira o primeiro adversário da frente, depois uma habilidade, literalmente, por causa da situação sanitária na América do Sul, o cruzamento, Jesus, lenta combinação entre Danilo e Neymar, Neymar a fugir, a um adversário, Carrilho mais à frente, perde no duelo com o jogador brasileiro, lançamento, era na direcção da desposta de bola, ainda recupera Fred, entrega na direcção de Neymar, a bola vai ser lá para Everton, mas o corte da defesa peruana, com o auxílio de Aldo Corzo, muito bem, avança para a linha final, cruzamento, o corte, lançamento longo, para a desmarcação de Carrilho, a recepção é muito boa, cruzamento, a procura de Lá Padula, para Everton, Everton para Neymar, Neymar para Fred, a bola de... Gabriel Barbosa, invariavelmente, a partir da faixa, num salão entre 3 peruanos, vai ao chão, a bola ficou sem ela, Fred muito bem a soltar, para Alexandro, Alexandro a cruzar, para dentro de Carrilho, a resolver, sozinho Lá Padula, deixou passar, olha o Peru, a bola é emendada para a baliza, mas no caminho da bola, estava Danilo, a servir do bloqueio, sair a partir do corredor esquerdo, da equipa peruana, a habilidade agora, de Marcos López, a ir ao chão, depois de carregado, por Gabriel Barbosa, e do Torival Júnior, a bola levantada, para a grande área, capseamento, ao de ir num contra um, concorso, Everton travou, vai fazer a abertura, para Gabriel Jesus, a bola fica na entrada, da grande área, sem o arremate à baliza, resolve, a defesa brasileira, o Peru está a conseguir, fazer passos de incursão, bem medidos, para a entrada grande área, só não está a finalizar bem, e o Tuno, que há a Peru, a trocar bem a bola, a incursão de Penha, tentou dar para lá, para a Dula, e é o corte, para Neymar, Gabriel estava a fugir, e a pedir um passo de ruptura, outra vez no chão, Neymar, Neymar, mais uma arrancada de Neymar, a bola a chegar, Alexandro pode finalizar, a tira por cima da baliza, quando tinha, a incursão do Everton, a partir da esquerda, Alexandro foi, avançou para a finalização, continentais, na América do Sul, canto batido para a pequena área, corta Gabriel, a esquerda, pressionado, vai ao chão, depois do duelo com o jogador brasileiro, falta a assinalada, Gabriel Jesus, sobre o Charlissen, a partir da esquerda, e o Everton Ribeiro, a partir da direita, a Richard Lissan, ativa, de novo para o Charlissen, já dentro da grande área, vai para a conclusão, e Gabriel Barbosa, cedeu o seu lugar, a Richard, entre os postos, bola levantada, para o corte, na entrada da pequena área, de Pedro Galhese, bola levantada por Neymar, e é mesmo Galhese, resolver, ataque com Gabriel Jesus, a deixar a bola para Danilo, Danilo a disparar, era um grande golo, passa ao lado da baliza de Galhese, boa ocasião para o Brasil, e o Brasil, o centro de tribunia à direita, Corzon pode tirar a cruzamento, e tira mesmo a cruzamento, muito chegando à baliza, amortece para Fred, perseguido, Fred aguenta a carga, reequilibra, se tenta pedir a bola à frente, tem também o apoio de Penha, o lançamento é para Lapadula, vai outra vez longa, proteção feita por Éder Militão, que agora está aflito do braço esquerdo, ataque da seleção do Brasil, cruzamento, o Brasil com a Neymar, deixou para trás para Fred, Gabriel Jesus, longo, ainda para mais, Richard Lisson escorregou, ainda a tentar ir buscar a bola à segunda, vai ao chão, manda a jogar o árbitro argentino, apesar das queixas de Richard Lisson, lançamento para o Peru, na Copa América, precipitar na forma de atacar o adversário, é preferir este jogo apoiado, com a incursão de Fred, foi agarrado por um braço, o árbitro procurou dar a lei da vantagem, até onde pôde, para finalizar, mas há um bom corte, intervenção do lateral Marcos Lopes, mas falta a favor do Peru, perda da defesa do Peru, esta tentativa de ligar o jogo, o Colón não ganha muita altura, mas sempre chega a Fabinho, tira um cruzamento, há muita gente para finalizar, de linha, de qualquer maneira foi assinalado, pela equipa de arbitragem, Neymar, notável Neymar, vai para a grande área, leva consigo o Escolta, é penalti, é penalti, não há dúvida nenhuma, penalti para o Brasil, derruba Neymar, um derrube, quase de iniciado, dos meus amigos, porque Neymar estava a sair da grande área, e o lance representava perigo, praticamente nenhum, a bola ainda está em Richarlison, entrou para Fred, desequilibrou-se dentro da grande área, ainda... Neymar, Neymar virou-se, e grande golo de Neymar, não teve a oportunidade de bater o castigo máximo, mas acabou por ele próprio, escolher a forma de bater um penalti em movimento, ampliando para 2-0, grande execução de Neymar, para o Júnior, pelos adversários, Neymar para Richarlison, atira, Galhese defende para diante, e depois acaba por resolver a equipa peruana, não liga o jogo com Richarlison, a partir da esquerda, Richarlison, Neymar, mais um ataque com, Neymar a rematar de pé esquerdo, não passa longe da baliza da Galhese, mas vai diretamente para fora, pontapé de baliza, para o Peru. Bola batida, para um desfeso com o depósito, e que perdida, inacreditável do Peru, em ótima posição, está Valera para finalizar, é inacreditável. O direto à procura de Richarlison, a bola cortada, outra vez pela intervenção do Corso, mais uma recuperação para o Brasil, falta a favor dos cretes, falta sobre Renan Lodi, Abartane Ribeiro, bem, encursão de Fabinho, cruzamento com Távara, na seleção do Peru, é a estreia de Távara, no Mecam peruano, vai para a bola, para disparar de pé direito, e vai direto à baliza, Galhese encaixa, joga bem o Brasil, Neymar, Richarlison, dentro da grande área, Everton faz o 3-0 para o Brasil, e mais uma excelente jogada, dos cretes, e é Everton Ribeiro a finalizar, minuto 89, o que não resultou, Neymar para Firmino, e não é o 4-0, à primeira, nem à segunda, mas é à terceira, Richarlison está, deitado no chão, e consegue rematar para o 4-0, em período de compensação.